Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Tia Diverso Mariana, Mariana, eu mostrei o almoço que Dona Tina preparou Vamos acompanhar o vídeo? Sai daqui, chulé Oi, perna Quem vai conversar? Sai daqui, eu tô fazendo almoço Oi, que inferno Olha a mocinha da Dona Tina hoje, hein, menores Ó, polentinha e rabada, meu jovem Esquece Deve ter ficado uma delícia, hein, até um anjo lá tava de olho E aí, pessoal, você já é inscrito aqui no canal Notícias Diversas? Se não for, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo